Vem, 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 Vem! O nome de Rina Sema A gente quer que o meu amor me diga E deve mais minha poema em ter Vou cantar de beijo, beijo, beijo Vou voltar de mar, de mar O peixão é de amor, meu amor É pra na mão da frente, a cor A gente é cantor, o ódio da ponteira O nome de Rina Sema A gente quer que o meu amor me diga E deve mais minha poema em ter Vou cantar de beijo, beijo, beijo Vou voltar de mar, de mar O peixão é de amor, meu amor É pra na mão da frente, a cor Para quem bateu no chão A gente é cantor, o ódio da ponteira O ódio da ponteira, o ódio da ponteira Chega como eu gostei O que me bateu no chão 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 Não agir nem conflito Que o amor de São Luís Começou no chão A gente é cantor, o ódio da ponteira Canta bonteira Música O que me bateu no chão O que me bateu no chão Ele sente a brecha É acertado E na floresta Eu tô apaixonado É pra minha vergonha A pagada de fora Só de forma de amor Já tá vantinha Minha vida chegou E já tá na pureza É que tem que ir Parar de fora O céu de morte O milagre não adianta E faz uma pelo por nossa turma Olhe que nasce Foi a de saudade Foi a brasileira Diga pra coragem Um rádio de som A luz do meu dia Iluminada nessa vida Quanto dia Um rádio de som A luz do meu dia Iluminada nessa vida Um rádio de som Acabar a campanha O outro da palmeira Um rádio de carinha Alucentor Seja com a panela O outro da palmeira O outro da palmeira Um rádio de color Acabar Em alemanagem Um rádio de som Aram A luz do meu amor É uma enthusiasts I Woman É a怎么了 E a diffuse É a frase Que me fahren Aございます Eu sou uma mulher pop Hum O nome de Irassema Acabar A mannão Uma coisa que fiz assim, me lembro mais do que agora eu nem serei, vou andar de ver, vou andar de ver, vou andar de ver, vou andar de ver, uma história de amor, meu amor, é o carnaval da Deus, meu amor, a da quem bateu no chão, a da quem bateu no chão, a da quem bateu no chão, o mar de virar sua, quando a tristeza, quem levantou, meu Deus é seu. Amém. 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 Amém.